Todo mundo sabe que a primeira fase da UAB é difícil e mais de 70% dos candidatos reprovam. Mas será que dá pra estudar sozinho ou realmente é preciso um cursinho preparatório? Meu nome é Isadora Taíde, eu sou especializada no exame de ordem há mais de 11 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar qual dessas opções é a melhor pra conseguir a sua aprovação. Então vamos lá. É possível falar inglês sem fazer um curso? Sim, mas poucas pessoas conseguem. É possível você emagrecer e ter o corpo que deseja sem um nutricionista e um personal? Sim, mas pouquíssimas pessoas conseguem. Com a UAB não é diferente. Eu quero que você entenda que quando você faz uma preparação adequada, quando você tem um especialista te guiando, a sua preparação e a sua trajetória vai ser muito mais fácil. Eu sempre falo pros meus alunos que a preparação adequada, seja pra UAB ou pra concurso público, ela é necessária pra encurtar o seu caminho pra aprovação e também pra tornar a sua trajetória mais leve. Porque muitas pessoas começam a estudar pra UAB e pra concurso público e abandonam no meio do caminho, desistem, se sentem tão frustradas que acham que não são capazes daquilo. Porque elas fazem uma preparação sem direção, sem estratégia, vão pegando tudo que vai aparecendo pela frente e como elas não alcançam resultado, elas não percebem a melhora delas, elas acabam desistindo porque elas acabam achando que aquilo ali não é pra elas. Eu trabalho com preparação pra UAB há mais de 11 anos e nesse meu caminho eu converso muito com os alunos. E vários candidatos vêm trazendo as dores deles, me contando o que já fizeram pela quarta, pela quinta vez. E na nossa conversa, eu tentando entender o porquê que ele não conseguiu a aprovação até agora, eles me relatam o que aconteceu. E normalmente eu encontro duas situações nesses casos. A primeira situação que é muito comum é daquele candidato que ele vai enrolando pra começar a estudar. Ele acha que a primeira fase é mais relacionada com sorte, ele tem preguiça de estudar pra primeira fase, ele pensa, vou ter que estudar tudo de novo em relação à faculdade. E ele vai enrolando e vai fazendo os exames, vai fazendo as inscrições pra fazer a primeira fase, buscando a aprovação sem se preparar. Até que ele chega num momento em que ele faz um exame e tira 35, faz outro exame e tira 37, faz 5 exames e tira 38, e aí ele percebe que realmente ele precisa de um direcionamento. Só que eu quero que vocês entendam que esse sentimento e essa procrastinação, ela acontece muito porque o candidato, ele tem a falsa percepção da realidade, que se ele não estudou e conseguiu tirar 35 pontos, se ele se esforçar um pouquinho ou se a sorte bater um pouco mais na porta dele, ele consegue ser aprovado sem preparação. E nesse pensamento, ele vai gastando em todo o exame pra fazer a prova, R$295,00 de inscrição. Então, o objetivo que era não fazer um autoinvestimento e não gastar dinheiro, ele não é alcançado, porque ele não investe em um curso preparatório, mas faz tantas vezes a primeira fase que ele gasta um valor, às vezes, muito superior. A outra situação que acontece muito, são de candidatos que investem em preparação, mas em preparações que não são estratégicas, em preparações que tem um grande foco em colocar centenas de videoaulas pra que você, resumidamente, aprenda tudo o que você aprendeu nos 5 anos de faculdade. Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de preparação pra primeira fase, o número de horas-aula do curso que você compra está longe de ser o diferencial que você deve procurar na sua escolha. Hoje em dia, o mercado de cursinhos, ele tem a tendência de colocar o maior número de videoaulas possíveis, o maior número de benefícios pra você estudar, sendo que, na verdade, você não consegue cumprir todo aquele cronograma, nunca conseguirá assistir todas as aulas, e aí a sua preparação fica cheia de buracos, porque você começa a estudar, percebe que não vai conseguir fazer todo aquele conteúdo, e aí vai pulando algumas partes, e não sabe se o que você está pulando é essencial ou não. Quando falamos de preparação pra primeira fase, é imprescindível que você entenda que a sua preparação, ela deve ser o mais estratégica possível. E aí você poderia pensar, Ah, Isa, você está falando isso tudo porque você quer que eu compre o seu curso. Pessoal, aqui nesse canal eu trago todas as informações que você precisa pra ser aprovado, independentemente se você vai comprar meu curso, independentemente se você vai montar a sua estratégia sozinho com conteúdos gratuitos, mas é importante que você entenda qual é o melhor caminho pra você. Ficar fazendo uma prova atrás da outra, tendo reprovações, fazendo uma inscrição atrás da outra, só vai te trazer mais ansiedade e mais frustração. Se o seu objetivo é ser aprovado na OAB, resolva de uma vez por todas fazer uma preparação adequada, seja comigo, com outro curso, ou até montando uma estratégia, mas que seja algo extremamente direcionado. Quando eu falo com vocês que realmente é possível ser aprovado sem um cursinho, eu estou dizendo que sim, é possível. Só que sem uma preparação adequada, o seu caminho vai ser muito mais longo e você realmente vai ter aí frustrações e a chance de desistir antes de alcançar. Para mais conteúdo sobre a prova da OAB, também não deixe de me seguir no Instagram, Um beijo e até o próximo vídeo.